Hello, class! Hello, segundo ano! Good morning 201, good afternoon 202. Bem, hoje a Tia Carla irá falar com vocês sobre a nossa sondagem bimestral que vocês estarão fazendo, ok? A tia vai estar aqui falando com vocês, né, sobre a nossa sondagem. Essa aqui é uma folhinha, tá? Onde nós teremos a nossa sondagem que você fará com muito capricho e com muita atenção. A Tia irá falar sobre cada uma das questões que estão aqui. Lá no number one, nós temos os objetos escolares, né, os materiais escolares que nós vimos. Circule e pinte, não esqueça de pintar, ok? Circule e pinte. E nós temos quatro grupos aqui, onde você irá pintar um item de cada grupo. Lá no primeiro grupo, pede para você pintar o pêncil, no segundo, eraser, no terceiro, o book e no quarto, blackboard. Então, não esqueça, você vai circular e pintar com muito capricho, ok? No segundo ano, no number two, vocês irão colocar as palavras abaixo em ordem alfabética, sendo que as palavras são em inglês. Então, pay attention, preste atenção, façam com calma, porque nessa atividade você terá atenção, tá? Lembrando que a tia não colocou todas as letras aqui, irão faltar algumas, tá? Number three, você irá completar, você vai observar as imagens e empregar a ou an. Lembra que nós vimos a, eu uso diante de consoante e an, eu uso diante de vogal. Não esqueçam disso lá na hora da atividade. E o número quatro, para estar finalizando, você também irá usar a ou an, sendo que aqui será em frases. Então, preste atenção também para que você possa completar certinho, ok? Segundo ano, então, essa será a nossa sondagem, onde você fará aí no aconchego da sua casa, você fará com muita atenção e muito capricha. Não esqueçam de pintar onde pede para pintar, não apenas circule, ok? E as outras atividades que não pede para pintar, que tem imagem e você desejar, você pode pintar, ok? Bye, bye!